Olá, psicos! Foi no episódio passado que conseguimos vencer Deathland e não foi difícil. A nossa palha tá exatamente assim, lembrando que o nosso Moroni é um pokémon super, super, super ultra roubado. Pois é, mano. Você não viu o episódio passado, eu tenho o prazer de mostrar pra vocês aqui em uma luta como que esse cara funciona. E, mano, sempre teve isso aqui, porque eu não me lembro, ó, uma das novidades do próprio jogo. E agora, nosso objetivo é batalhar contra o Dery, pois é, o nosso próprio pai. E vamos diretamente pra lá. Como não somos Ghost, eu não tenho nenhum medo de enfrentá-lo. Eu tenho é muita coragem, muita determinação. Nossa palha que vocês escolheram tá incrivelmente incrível, forte, muito, muito, muito tunada. Eu devo admitir, tá incrível. E o level do Solgalho ficou bem baixinho, né? E eu nem coloquei nome pra ele. Calma lá, calma lá que eu preciso colocar nome. Este é o próprio Galáctico. Pois é, quem foi que me pediu foi o próprio Caio Santiago. Maluco, é muito brabo, tá em todo lugar. Como é que pode isso? E, cara, olha só isso aqui. Legon of Fury? Hum, muito interessante. Isso aqui me lembra aquele local onde tem um Gyra do Shiny. É, moleque, é isso aí. Talvez tenha um, talvez haja um. Enfim, vamos lá. Ah, eu entrei aqui agora no centro Pokémon e me lembrei de uma parada, olha só. Todo centro Pokémon que você entrar, cara, é bom você vir aqui na parte superior, independente do jogo que você esteja jogando. Como é a Runhack, pode ser que tenha coisa nova. Olha só isso aqui. Tem uma pessoa que tá querendo trocar um Sentry, tem uma pessoa que tá querendo trocar um Vulpix por um Vulpix de Alula. E aqui tem o cara do Mystery Gift. Infelizmente, não funciona ainda. De resto, tá tudo normal. Mas mesmo assim, eis aqui algumas anormalidades do próprio jogo. Ou de alguns jogos da versão Emerald. Outra parada que eu vi ali em cima, tem uma Pokébola ali. Como que eu faço pra pegar? Não sei. Real, não sei. A menos que tenha uma passagem aqui. É exatamente, ó. É, T. Dava pra pegar desde o início do jogo. Agora, bora pro ginásio. Chega de enrolação. Colocaria quem? Como eu disse que ia colocar o Moroni pra quebrar geral, então vamos colocar ele pelo menos em uma batalha. Epa, vamos colocar o nosso Lucario para só socão firme. Olha só isso aqui. Já fez. Não fiz nada. Só entrei no campo de batalha e ele já tá, ó. Olha lá, ó. Não morre mais. Não morre mais. Ou morre, sei lá. Mas o que importa é que o Moroni, ele deve conseguir levar um ou dois Pokémon. Três, por aí. Na moral, esqueci de roubar ele. Esqueci que eu sou ladrão. Caraca, nem iniciei o vídeo falando que eu sou um rato, asqueroso e ladrão. Bem mole. Enfim, deixa pra próxima. Tem a mesma coisa. Neste Plut. Amassa. 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 Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Não morri. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Não sei se vocês perceberam, mas ele consegue usar de um item com o Pokémon acordado. Isso é extremamente roubado. Muito. Nível insano. Passa o cangascão pra mim, vai. Não é de Deus. Nunca nem foi. Não é de Deus. Mano, era só uma Mega Stonezinha pro Lohan, né? Lohan ia ficar bala demais. Já tomou-lhe um aqui, ó. Beleza. Só que, ó, me ferrei pra isso. Me ferrei de novo. Interessante, né? Vai lá, Moroni. Neste Plut. Se eu uso mais um, já era. Já era, já era, já era. Eu quero essa Ursaluna pra caramba. Pokémon bonito, lindo. Gosto do Ursaluna. Da Ursaluna. E nosso daddy, nosso pai. Pois é, como que lidaríamos com ele? De início, eu vou colocar o Kizzy. Porque eu acho que o Kizzy, acidentalmente, não sabia que ele ia colocar um Pokémon assim, mas toma. E como ele atacou primeiro, eu me ferrei. Perdi a oportunidade. Lohan, agora é com você. Lança aquela braba e caiu no fogo. Caiu no fogo. Ó, tomou de novo. E eu caí no fogo. Eu fui o burro galáctico com você. É que ele não tá com moveset 100% bala. Ele só tá com movesets bem comunzinho e tal. Mas se eu modifico, moleque, o bicho vai apelar. E vai apelar muito. Caiu, agora é com você. Lança aquela braba. Ó, Outrage, super apelão. Amassa. E a partir daqui eu fiquei confuso. Ele mudou o campo. Então, amada com você. Poderia usar um book up? Poderia usar um book up. Morri antes. Olha isso. Morona é com você. Amassa. Já era. Acabou a batalha. Zeramos o jogo. Zeramos o jogo. Não? Ó. Será que o Dark Vod pega? Pegou. Mas ele acorda. Olha isso. Ele acorda na hora. É. Parece que mesmo pra um apelão, tem alguém que consegue te dar um contra-ataque. Interessante. O jogo, ele consegue dar uma nivelada. E eu acabei de perder. Foi muito dinheiro ali. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E eu acho que dá pra vencer. Acho pra caramba. Acho que com a mesma estratégia, fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz, dá pra vencer. Só que é claro que o Kizzy tem que entrar no campo de batalha depois. Porque, cara, ele tacou fogo nos amiguinhos. E o Galáctico, dá pra dar uma modificada no moveset dele? Acho que eu não vou fazer isso agora. Não, eu vou colocar você de prima. Na moral. Será que dá bom? Acho que dá bom sim, ó. Olha lá, já tomou ali um. Aqui eu não tenho nenhuma prioridade. Ah, tenho sim, ó. Toma. Beleza. E... Dormiu? Que isso, cara. Deu um molinho. Olha isso. Queria muito colocar o Kizzy, mas... Ah, eu botei errado. Sem querer. Sem querer, sem querer. Ah, entrou o Slaking. Excelente, excelente, excelente. Muito bom. Kizzy, é contigo. E... Aí. Vai ficar tomando dano a todo momento. Enquanto isso, toma. Beleza. Toma. E o máximo. Vai tomar o máximo que der. Caiu. Beleza. Já tiramos o mais forte. Mas o mais forte também pode ser o Polygon. Também pode ser o Polygon. Lá, retomando. Acho que você consegue dar um. E... Excelente, conseguiu mesmo. Aqui, ó. Também. Beleza. Vai senti HP. Galáxica contigo. Toma. E não tira nada. Agora tirou. Aqui, ó. Toma de novo. E moroni, é com você. Neste Plut. E ele não dormiu. Então toma. E ele pode bugar o jogo. Acabei de me ligar. Ah, o cara do hit infinito. Aí ferrou. Aí ferrou. Deu Bullet City ainda, que dá cinco hits. Provavelmente deve dar um milhão. Uma coisa que eu fui perceber. É que eles já estão no level 100 agora. Pois é. Eles já estão no level 100. Então, nada mais justo que deixar todo mundo também no level 100. Ainda não vou modificar o Move Set. Do nosso Galáctico. Só quando sair daqui. E se eu chegar aqui todo destruído. Então eu vou sair daqui todo destruído. E outra parada. Moroni. Sim. Ele ainda tem um Move pra prender. Dark Bargane. O Move que vocês me disseram. Então, agora sim. Ele chegou com o seu Move Supremo. Possibilidade de a gente perder. Eu diria que diminuiu pra zero. Então não tem como. Acho que se eu colocar o Moroni na frente. Ele já consegue levar todo mundo. A gente pode fazer um teste. Eu não sei como é que funciona essa habilidade. Eu não sei se ela tem uma regra. Mas vamos ver. Vamos ver. Aqui, o cara já está dormindo. Dark Bargane. Beleza. Aumentei todos os status. Mas tomei Curse. Beleza. Beleza. E toma mais um. Curse. Ele é como se fosse. Se eu não me engano. Posso estar errado. Mas é como se fosse o Toxic. Ele vai tirando mais a cada turno. E se ele não tomar Golpe de Passion. Então, o de berço. Olha lá. Cai feião. Toma olha com você. Dança braba. Dali um. Dali outro. Excelente. Está vendo como é uma luta. Ficou muito mais fácil a partir de agora. Está vendo? Real. Ficou muito mais fácil. Toma olha com você. X-SIM Speed. Excelente. Aqui eu acho que eu vou cair com o Sofre. Me trova, é claro. E manteremos. Manteremos. Caiu também. Cara do Hit Infinito. Morremos. Ou não. Não deu Hit Infinito. Mas vencemos. Vencemos. Nem foi difícil. Foi de boa. Quem que eu roubaria? Cara, eu vou pegar o bicho do Hit Infinito. Eu acho que é esse aqui. Não lembro. Mas acho que é esse aqui. Vamos pegar ele. Se é para tu aprender, não dá Hit Infinito nos outros. Vacilão. Vazei. E eu estou aqui há mais tempo do que vocês podem imaginar. O norma não é fácil. Pois é. Mas com a habilidade Dark Bargain, aí as coisas talvez tenham facilitado um pouco. Se bem que eu não fiz o proveito máximo da técnica. Por quê? Porque o Slaking, aparentemente, ele tem a defesa espécie muito alta. E estamos aqui. Estamos aqui no Lake of sei lá o quê. Vamos usar isso aqui. E agora sim. Toma. Aí, ó. Ele aumenta todos os status. Mas não diz quanto que ele aumenta. Isso, para mim, é tipo uma pulga atrás da orelha. Tabuloso. E agora, cadê o Lake of Rage? Ê? Quê? Hã? Moleque? Do nada menor. Do nada, moleque. Vocês viram, mano? Kizzy. Olha isso, cara. Não dava para o Kizzy ficar mais esquisito, cara. O cara quer dar cheiro na orelha. Quer dar cheiro no pé. E agora quer me seguir, mano. Mano, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo. Não tem como, mano. Isso foi muito esquisito. Isso é um sinal. E vem, garoto. Vem, vem. Se é shiny. Bonito. Pegamos a Master Ball aqui, para deixar o bagulho bonitinho. Esse aqui vai ser o trevo. É macho. E sobre a live? Pois é, mano. A live. Ontem eu consegui fazer a live do nada. Eu vou ter que ser muito sincero para vocês. O objetivo não era fazer live. Eu estava simplesmente configurando até que eu apertei uma opção para começar a live e começou acidentalmente. Não era o meu objetivo. Então, acabei tendo que improvisar. Vocês viram que eu sou muito tímido. Tem uma árvore bugada ali em cima. Ah, não. Não acredito. Ah, e o Kizzy é seguidor, mano. O cara é psicopata. Olha isso, cara. O cara se transformou nisso aqui, mano. A live começou do nada, mano. Foi super do nada. E eu não esperava que vocês fossem tão calorosos, tão gentis comigo. Foi uma coisa que eu não esperava. De fato, hoje vai ter mais alguns testes. Eu não consegui configurar muita coisa, porque ontem a minha luz caiu do nada. Eu estava na live do Noze. Eu estava aprendendo as paradas da live. E a minha luz simplesmente caiu do nada. Eu só voltou umas duas horas da manhã. Ou seja, eu não tive muito progresso. Mas o pouco de progresso que eu tive, vocês vão ver hoje. Tranquilão? Cara, isso está muito engraçado. O bicho me seguindo. O Kizzy me seguindo. Mano, acho que isso aqui é um universo falando para eu parar, mano. Não é possível. Isso está muito esquisito, cara. Eu estou com medo. Cara, vamos para o Live Pixel. Eu já não estou mais aguentando isso. É o... Sei lá, mano. Eu obedeço os sinais divinos. Lorde Krauss Lendario mandou dois reais. Salve, salve, tio psico. Estou eu aqui para dar mais uma força. Dessa vez quero o meu tio. Salve, Lorde Krauss. Tranquilão, meu brother. Esse aqui é o meu tio. Beleza. Teremos o meu tio no próximo episódio. Tranquilão? Muito obrigado pelas duas pilas. Amassou, como sempre. E é nozes, meu brother. É nozes. Moroni mandou um real. Fala psico. Gosto muito de seus vídeos. Você é incrível. Pega um golzinho. Firme número dele é mil e vinte. Salve, Moroni. Tranquilão. Lendário demais esse cara, mano. Pois é, o próprio Darkrai. E, mano, esse Pokémon, na Pokédex, esse é o número dele. Mas aqui no jogo não é. Eu procurei e não tem. Eu procurei muito esse bichinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Era mil e dez, né, que você disse. Dá uma olhadinha aqui rapidinho. E o mil e dez é o Pikachu. Ou mil e vinte. Mil e vinte também é o Pikachu. Olha só. Aí é vacalha. Eu fiquei muito tempo procurando e não achei. Mas qualquer coisa eu passo o pente fino. Tento procurar novamente. E aí sim, no próximo episódio ele vai estar aqui. Pelo visto... Ué, por que que saiu? Por que que o Pokémon ainda está aqui? O Pokémon ainda está aqui, mano. Farm infinito de Lactitude. É isso aí. No próximo episódio, provavelmente, a party vai estar toda mudada. Porque são diversos e diversos Pokémon que vocês pediram. Vários e vários. O que é interessante. Achei bem interessante. E é isso aí. Muito obrigado, Moroni, pela uma pila. Muito obrigado pela tua presença. Tu é muito brabo. E tamo junto, meu rei. Ah, e obrigado por ter brotado na live ontem, mano. Massou demais. Caio Santiago mandou seis reais e sessenta e seis centavos. Salve, Psico. Quanto tempo quero lhe pedir. Sou Galeu, se não for incomodo e ter o nome de Galáctico. Salve, Caio. Tranquilão. Você também brotou ontem na live. Foi mais do que uma honra ter você por lá. Amassou muito. E o Solgário com o nome de Galáctico. O Ezaquilo, no próximo episódio, ele já vai estar com o moveset bem, bem, bem destrutivo. Amassador. Vai amassar e muito. Muito obrigado pelas seis pilas e sessenta e seis centavos. Número ultra peculiar. Diferenciado esse aí. Tamo junto, meu rei. Tamo junto sempre. Moroni mandou um real. E a Psico queria muito que você pegasse terapagos. Salve, Moroni. Tranquilão, mano. Esse live pixel aí foi um teste que você fez na live. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Foi ontem. O jogo acabou de dar uma crachada suprema, mas tudo bem, tudo bem. Suavão acontece. Mas, voltando ao que eu tava falando, sim. Foi um pedido feito na live, mas mesmo assim, posso trazer aqui. Posso trazer na live hoje, se eu conseguir fazer a live. Se eu conseguir configurar tudo certinho. E muito obrigado pela moral. Muito obrigado pela força. Muito obrigado pela uma pila. E é isso. Acho que eu vou ficando por aqui. Como eu disse, esse vídeo aconteceu muitas coisas estranhas. E eu obedeço os sinais divinos. Então é isso aí. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.